Ué, quem pode ser? Estou um tornado! Toma! Tchema! Tchema! Sou uma tempestade, um vento fortíssimo! É um sacramento! O tornado tem vento demais! O tornado tem que ir embora! Vai, vai, vai! Vai, vai, tomada! Vai, vai, vai! Puxa! Não pode brincar na rua quando eles estão passando! Eu estou já que não é de brincadeira! Mas normalmente pode se divertir com qualquer tempo! É mesmo! Claro! Pode até praticar esporte! Pode esporte! Depende do tempo! Se estiver um dia muito vento, é bom para praticar o InSan! Se estiver nevando, é bom para esquiar! Obrigado, Sr. Grito! Obrigado, Sr. Grito! De nada! Vamos dar um giro um dia desse? Ah, Kátia, alguém... Puxa! Puxa! Eu adoro o tempo! E a Dorothy também! E é por isso que a Dorothy quer que a gente cante! Está cansando o tempo! Vamos lá! Vamos lá! Du-du-du-du! Du-du-du-du-du! Tempo, 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 tempo... Tempo, tempo, tempo... Tempo, 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 tempo... DESP avezá! Né! 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 Lá! Eu amo você, eu amo o tempo! Tchau! Eita aí, tempo! Tem claras em neve, amo em neve!